Oi, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite do Silvério e muito feliz também com todo o carinho que eu recebi aqui. Muitos presentes, dei muitas fotos, muitos sorrisos. Fico feliz de saber que a galera tem assistido o programa. Bom, pra quem não sabe também, eu sou apresentadora do programa Conora do Café, que já falou, né? É o único programa de TV sobre café, acho que no Brasil e no mundo também. Eu não conheço outros programas que falam desse assunto dessa forma. E fico feliz de estar tendo uma certa porta-voz sobre esse assunto, né? Sobre cafés especiais, pelo menos pra fazer com que as pessoas entendam que existem cafés, né? Que café é uma fruta e que as pessoas devem prestar atenção na qualidade, tentar beber melhor os cafés, tentar ter experiências sensoriais. Porque eu acho que o que a gente mais precisa é realmente da educação aqui no Brasil, né? Que as pessoas aprendam um pouco isso, porque café não é só aquele limpo do peito, né? Pra deixar acordado. Só falando um pouquinho de mim, assim, rapidinho, eu sou capixaba. Logo quando eu sou jornalista, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar num órgão do governo de distribuição chamado Intapé, que é um órgão de assistência técnica, pedido pelos produtores de lá. E aí eu tive a possibilidade de rodarmos as fazendas lá, os produtores, escrever sobre isso. Tive alguma familiaridade com o tempo. Depois fui trabalhar com esportes e voltei a ter contato com o café junto com o programa. E aí eu já entrevistei, sei lá, mais de 200 pessoas entre a primeira e a segunda temporada. E fui absorvendo um pouquinho de conhecimento e dessa paixão também que todo mundo tem com o café. Realmente é uma coisa apaixonante. E tem uma coisa em comum entre todas essas, sei lá, 200 pessoas que eu entrevistei no Brasil e no mundo. É que todo mundo é apaixonado e uma vez que começa a trabalhar com o café, nunca mais sai, né? É um caminho sem volta. E a segunda temporada que eu acabei de gravar foi no mundo. E hoje eu vim aqui trazer um pouco dessas experiências, o que as pessoas estão falando lá fora, como elas estão pensando. E convidar vocês para dar uma voltinha no mundo também comigo. Mas pelo que eu vi aqui na feira, todo mundo... Eu acho que eu vim para aprender, na verdade, né? Eu não tenho nem muito o que ensinar. A galera está realmente indo no caminho certo, fazendo ótimo café, quantidade de cafés especiais. Todo mundo, café, tem meio de 80 pontos aqui, né? Todo mundo no caminho certo. Mas vou mostrar um pouquinho do que eu vi por aí. Como é que eu faço? Terceira onda do café. Terceira onda do café. Não sei se está todo mundo familiarizado com esse termo, mas eu não falo em outra coisa. Tem um tempo já. É um termo que a Trish Hudson, em 2000, ela veio com essa teoria das ondas do café. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la lá na California. E é justamente esse momento que a gente está vivendo agora, em que os consumidores estão se importando muito mais com a qualidade do que estão tomando, né? Para definir essas ondas, primeira, segunda e terceira onda do café, eu peguei esse trecho aqui da Universidade Federal de Lavras, que eu achei bem interessante, que define bem. Aí eu vou ler para vocês. A primeira onda se refere à proliferação do consumo de café por todo mundo, principalmente no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O café era mais consumido do que apreciado, valorizado mais pelo que fornecia a energia e menos pela sua natureza e sabor. No que se refere à comercialização, ela era feita em quase sua totalidade nas prateleiras e supermercados. Até a primeira onda. O aparecimento da segunda onda foi marcado pela melhoria da qualidade da tomote, por meio da preferência dos grãos da espécie arábica, em oposição aos robustas. Surgiram grandes redes de cafeterias especializadas em café gourmet, como as tartanas e o pizza, que são consideradas as maiores propagadoras dessa onda. De modo geral, essa onda foi responsável por tornar o ápito de tomar café mais sofisticado e agregou valor ao produto. Já na terceira onda, o café é consumido pelo que é e não pela cafeína que fornece. O objetivo é conhecer a fundo todas as propriedades e nuances da bebida e prepará-la de forma a ressaltar o sabor. Essas são as três ondas do café. A primeira, a segunda e a terceira. A terceira é o que a gente vive hoje. Características da terceira onda. Cafés especiais, né? Como a gente tem visto aqui na Massa de Minas, é acima de 80 pontas. E essa palavra, que eu acho interessante, está errada, tescomotidização. Essa onda que a gente vê, justamente veio contrapor isso que existia no Starbucks, por exemplo. A segunda onda, que quando começaram a surgir os cafés de origem, mas numa torre muito mais escura, uma coisa muito mais homogênea, que não tinha aquela valorização individual do que era cada café. Eu vou ter aí torra mais clara. É uma tendência de você fazer, logicamente, a torra para exaltar cada café de forma individual, né? Valorização do sabor individual de cada café. Os cafés de origem, o que a gente vê, direct trade, transparência, rastreabilidade. Tudo isso tem muito a ver. Se a gente estiver no mundo inteiro, todas as cafeterias de terceira onda, indo diretamente nos produtores, como vocês recebem aqui o tempo inteiro, né? Visitas, comprando diretamente essa quebra do trader, né? O cara comprando direto e se importando muito em saber o que esse cara está fazendo, como é que ele está plantando, se ele está se importando com os trabalhadores lá, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Quem é o cara? É o Jorge, que é casado com a Maria, que tem três filhos, e a fazenda fica perto de um riacho, não sei o que. Eles valorizam demais isso lá fora. É absurdo, assim. Cada cafeteria que você vai, principalmente na Austrália, em Londres, o café que é servido para você vem, assim, com uma cartelinha, com a cara do produtor, e atrás com toda a história. Então, essa transparência é uma das características mais fortes que eu vejo hoje. Essa storytelling, assim, você tem uma história do seu café, tem uma história diferente, alguma coisa curiosa, isso tudo é muito valorizado. Igual eu estava vendo, alguém me contou a história lá de um microlote que ele fez, que foi uma senhora mais velha que colheu uns grãos que já estavam um pouco passados, e aí acabou com um sabor diferente. Isso é, assim, bombando demais lá fora. Porque, realmente, o mercado consumidor lá fora, os principais mercados, assim, Austrália, Londres, Estados Unidos, Japão, ele vai chegar aqui, estão interessados nisso aí. Os caras chegam na cafeteria, eles já conhecem os cafés pelo nome da fazenda, já sabem dizer o processamento que eles querem, enfim. Eles entendem tudo, né? Então, é sustentabilidade social e ambiental, vários métodos de preparo, né? As características da terceira onda, essa valorização dos cafés filtrados, e, com certeza, uma cafeteria da terceira onda tem que ter vários métodos, né? As pequenas redes, que é uma característica da terceira onda também, né? De grandes redes, como Tabats e etc., a gente vê o aparecimento no mundo inteiro de micro-torrefadoras e cafeterias pequenas, que tomam seu próprio café e fazem tudo isso de formas de experiências únicas e especiais, né? É muito essa coisa, assim, de cada cafeteria que você vai, você vai ter uma experiência única, porque aquele café, prestando atenção naquele café daquela fazenda, e o café é levado a um nível superior. Eu digo isso muito pensando nas cafeterias que a gente vê lá fora, assim, são coisas requintadas. Quando você chega, o café é a estrela do lugar, assim, sabe? A máquina está ali no meio. Vou para as cafeterias de terceira onda, né? Quando você chega numa cafeteria de terceira onda, você já sabe o que ela é. Você bate o olho e você entende. Porque o café é o artista principal. Geralmente não é uma regra, mas geralmente não tem nem comida nos cafés, assim. Um bolinho, um croissant, no máximo. E é aquela coisa de elevar o café a um nível superior, realmente. Mostrar que aquele ato de tomar aquele café é uma coisa importante, é uma coisa chique. É realmente muito valorizada, assim. Eu trouxe algumas fotos. Por exemplo, essa é uma cafeteria de Berlim, chamada Bonanza, que é uma das que mais me impressionou, assim. Porque, nossa, a vontade de vestir um terno e gravata é um vestido longo para entrar na gafeteria. Olha como essas coisas estão todas, assim. Eles realmente levam o café muito a sério, assim. Estão todos uniformizados e tal. E aí você vai tomar um café lá no Matas de Minas. Aquilo é realmente um ritual que você para e presta atenção, para te explica, né? Fala do produtor, fala as características, o cara aprova, presta atenção. Cafeteria de Terceira Onda são locais em que o ambiente é todo propício para que você tenha essa experiência. Para vocês perceberem como o ato de tomar café no mundo está virando uma coisa, assim... Eu não sei como descrever, mas é um momento importante e valorizado, assim. Como as pessoas estão valorizando, de fato, a qualidade, os sabores exóticos diferentes e a história de cada um. Essa aí é outra boca de Anu Sertan. Existe uma... Uma similaridade estética também nelas. É muito comum você ter espaços amplos, assim, minimalistas, sabe? Mistura essa coisa branca com essas luzes e madeira. Essa aqui é uma outra... Ah, o Market Lane, em Melbourne, também. É uma característica forte nessas cafeterias é que eles preparam o café na sua frente ali, tá vendo? Enquanto ele está preparando, ele está contando. Ah, estou fazendo aqui o café do Clayton, que é lá do Caparaó. Ele é assim, assado. E muito mais café, cafés filtrados, né? Porque tem essa coisa mais artesanal, do barista que está prestando atenção. em todos os aspectos, ali, de preparo do café. Então, a inteligência da Califórnia, muito comum também, a cafeteria de terceira onda, essa coisa meio industrial, meio em construção. Então, existem umas tendências afetônicas, assim. Mas, talvez, vendo essas fotos, vocês conseguam entender o que eu digo quanto a essa valorização extrema da qualidade, da individualidade de cada café. Dá para perceber nesses ambientes, né? Eu botei essa... Eu botei o café no Lavaí, por causa dessa máquina. E eu não sei se tem donos de cafeterias, aí, não sei, mas é muito comum a torra no meio... A máquina de torra no meio do café. Isso é muito comum. E mostra também a transparência, né? Como eles querem ser transparentes em todos os aspectos. Não só de quem aquele café é, como foi plantado, como foi colhido, e também como que ele torra e como que ele prepara depois, né? A transparência é muito grande. Ah, só trouxe alguns números de umas pesquisas recentes. Eu achei essa impressionante. 59% do consumo de café nos Estados Unidos são de cafés especiais. Na primeira vez, a porcentagem de cafés especiais passou de 50%. E isso, principalmente, deve-se ao público mais jovem, né? Os millennials, que é o target de vocês, né? A galera mais nova realmente está se importando mais com a qualidade, com a sustentabilidade, com a rastreabilidade do que eles consomem. As pessoas acima de 65 anos, nos Estados Unidos, por exemplo, continuam lá na primeira onda que eu mostrei, né? Continuam tomando aquele litro preto cheio de açúcar. Mas as pessoas mais jovens estão mais abertas a experimentar novos sabores, ter novas experiências sensoriais, e também muito mais preocupadas com o meio ambiente e como aquilo está sendo produzido. E o mercado de cafés especiais no mundo deve crescer mais de 10% até 2021. Não tem jeito. O que eu vejo lá fora rodeia aí pra caramba. E o que eu vejo lá fora é isso. É o crescimento dos cafés especiais. E as cafeterias abrindo uma do lado da outra. Em Londres dá uma loucura. Na Austrália, se você tivesse ideia, Starbucks não, não tem mais Starbucks lá. É esse resumo aí. As cafeterias elevando o café a algo muito mais importante. E aí agora eu vou mostrar um vídeo que eu estou mal cuidado. Peguei todos os entrevistas que eu fiz aí e fiz um resumo, assim, do que eu acho que seria interessante passar pra vocês. Coisas que não foram ao ar no programa ainda, talvez não vão também, porque foram partes que eu achei que era interessante passar aqui. Então só vai ver quem está aqui. E eu tenho uns sete minutos e pareço. Eu somente tenho uns oito minutos. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu acho que tudo que eu coloquei, escolhi pra colocar ali, são coisas relevantes pra vocês verem como as pessoas estão pensando. Eu peguei pessoas importantes de vários lugares do mundo, donos de cafeterias, ou pessoas que estão, pessoas fortes no meio, pra poder, enfim, pra eles falarem, né, pra não precisar ser eu quem estou a dizer. Então pode passar. A very common idea of consuming coffee. A pot of coffee every morning, not any idea of where it came from in the world, Just a good cup of coffee, fresh and hot is all that matters, but no understanding of where it came from, no name of the country, no name of the place, not really a high standard for what that cup is, lots of cream and sugar in the cup to sort of make it a correction for whatever was wrong in the coffee. And so for me, that consumption culture, which was sort of like the beginning all through the last century in the United States is what I would call first wave. So I saw the change from that to when Starbucks and other shops started making another place to consume coffee where you actually went out for a cup of coffee, bought one bag from a place like Brazil, or got a cappuccino that you didn't make at home, someone had to make it for you. So this was the second wave where we started to see that's the consumer change from in your home to at a shop. So third wave coffee is basically about elevating the product to tell the whole story about the coffee as much as we possibly can. We can trace it to the producer of the coffee. I might have that coffee, but roast it a very specific way, the way I want to present it. And then at the bar, we pour over this coffee so that the baristas are really paying attention to how it's extracted. And we also want to make a different look of the cafe so it clues in the consumer that this is a place that's making very good coffee. We don't just do what everyone has done before. We're trying to make it special. We're trying to make it special. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Oh, sorry. So, um, you know, this way of coffee that it came from, people are very excited about. Um, and one of the most was featured single origin coffees. Coffee determined not just a beverage called coffee, but individual coffee from specific places. From Brazil, and not just from Brazil, but from Parmigénas, Brazil. Então, vamos lá. Nós gostamos de fazer a coffee pela Palmeira e dar as informações para as pessoas como a gente produz, como a gente produz, então, as pessoas gostam de aprender mais sobre a coffee, a gente gosta de saber o nome da produção de a coffee, a gente gosta de saber sobre a coffee, e a gente gosta de saber que as pessoas gostam quando você estava tentando encontrar a best coffee? A lot of coffee, a lot of coffee, a lot of coffee, so for this coffee, we bought it twice through the complex system, and then we were very excited to be with Ricardo and talking about this farm, and we could have a longer relationship than just a couple of things. And the things that are important to us are obviously the cup quality, so how the coffee tastes, how his workers are treated on this farm, whether he has allowances for, you know, lunchrooms, or toilet facilities, all those kinds of things for seasonal workers, how his farm fits in with the ecology around it? ... Nos últimos cinco anos, essa cultura, ela virou tão forte, que é assim, hoje você tem, cada cliente que chega numa café, isso sem exagero, pode até parecer, ele é um connoisseiro do café, ele sabe a blend que ele quer, ele conhece o singular que chegou, e ele quer saber sobre tudo. Então assim, é uma cultura muito forte, é uma cultura focada na atualidade, eles apreciam isso. Hoje você paga 4,50, 4 dólares, você pagando 50 numa xícara pequena de café, em muitos lugares. então assim, isso reflete, justamente, essa apreciação dele. ... 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 E no 1990, não era 1% do que o mercado era expectante. Agora, estamos em 10%. E o incrível coisa sobre isso é que o consumo não mudou durante a última década. É só ficar no mesmo nível. Então, não há mais mais no mercado. Quando nós começamos aqui, o café era que ele estava, café é café, e hoje não é mais, as pessoas querem saber onde o café é mesmo, que a gente está oferecendo, tipo, um país que é, ou tem pessoas que já reconhecem o nome das fazendas em determinadas áreas, no caso do Fernando é uma coisa assim muito parecida com o que eles têm, essa coisa tem vindo, né? E aí Aí, eu quis terminar com essa frase que ele falou aí, vai acontecer com o Brasil também, é uma coisa que eu tenho muita certeza, assim, está acontecendo em outros países e vai chegar aqui, eu quis trazer aí esse vídeo, porque ele fala justamente como os caras das principais cafeterias do mundo estão escolhendo seus cafés, assim, o cara de Seattle estava ali, naquele dia eu tomei um café de Honduras muito bom, e ele falou que ele compra, é um cara pequenininho de Honduras, que ele compra toda a produção daquela fazenda, e só tem aquele café ali naquela cafeteria, porque ele compra tudo, e existe uma relação de confiança, né, se o cara, ele confia que você vai entregar, ele tem o outro da Market Lane de Melbourne, ele comprou o café a primeira vez pelo Topa Wesley, depois ele conheceu o cara, e aí cria essa relação de confiança, e aí ele vai comprar todos e todos e todos os anos, porque ele já confia naquele cara, sabe que é o cara que respeita o meio ambiente, que tem um bom café, e com todas as características que ele dá valor ali, como ele falou, se lá tem a casinha dos empregados, o refeitório, o tipo certinho, e se dá valor ao meio ambiente também, e fala, ah, mas ele compra todo ano do mesmo, como é que eu vou entrar? Então surgiram as cafeterias o tempo inteiro, o Joaquim de Berlim comentou, e outros também comentaram, como esse mercado tem crescido exponencialmente em todos esses países, assim, uma coisa que eu vi muito é o café brasileiro sempre nos blends de expresso, vi um pouco na Austrália o café brasileiro como single orange, assim, né, como café de origem, mas esse é um trabalho que ainda precisa ser feito melhor, e eu conversei com algumas pessoas aí que têm feito essa ponte, né, representando os cafés do Brasil, acho que as pessoas ainda precisam entender um pouco melhor o potencial do nosso café, né, Há quem diga que temos uma África aqui na nossa Paraóa, um grande potencial, mas chamou o Dom o Cleiton lá, o Cleiton falou que ele é celebridade lá em Berlim, fizeram um evento lá, e ele chegou, a galera já conhece, como eu falei, eles querem ver a cara do Dom dos Arrazel, assim, né, e o cara que gosta de café ama aquele café, chega lá, quem diria, né, não é nem mais o café da Fata de Minas, ou o café do Caparaó, o café do fulano de tal, né, E é mais ou menos isso, assim, eu acho que eu tenho muito mais a aprender do que a falar aqui, enfim, eu queria que tivesse uma interação aí, se alguém quiser completar alguma coisa, alguma pergunta sobre alguma coisa, sei lá, na minha vida do programa, ou falar sobre algumas experiências, tudo que eu falei sobre essas experiências de café no mundo, alguém tem alguma? Você? É, só agradecer, lembrando, o último programa que foi no ar, dois últimos, você falou sobre o café da Inglonésia, não é isso? A Inglonésia é o peso do café, então ela falou, muito interessante, o negócio da vida dos produtores, mas o interessante, no final do programa, o produtor, o ensino é um inventor da Inglonésia, tem uma máquina de torrar o pão de café nisso, gostaria que você explicasse, mostrar como é que essa máquina funciona, que eu queria fazer uma demonstração para você lá, que eu acho que isso é uma tendência, realmente, que chega em casa, você pegou o café dele de torrar, você poderia explicar para a gente como é que funciona isso na prática? Olha, eu não sei explicar como que ele fez aquela máquina, eu sei que eu apertei o botão, e o negócio é até bonito, assim, que ele fica pulando ali, você vê o café mudando de cor, e ele acha que futuramente vai ser assim, né, que a pessoa vai torrar, moer e fazer em casa, mas eu acho que isso é uma coisa muito mais lá para frente, né? Primeiramente, o que eu espero que as pessoas entendam é que a importância dela é só moer o café, assim, eu acho que existe um trabalho educacional que a gente precisa fazer aqui no Brasil, muito maior, assim, para as pessoas entendam que o café é uma fruta, que o café selecionado, ele vai ter um gosto melhor, porque existem cafés de sabores diferentes, e pelo menos moer na hora já é uma grande coisa, assim, acho que essa questão de torrar o café em casa vai ser bem mais para frente, já deve ter, acredito eu, que a torra é uma coisa bem complexa, né? Mas, assim, novidades estão no mercado ainda inteiro, né? A maquininha é bem pequenininha, bem bonita, até eu gostaria de ter em casa, mas não sei explicar como funciona. Funciona, eu vi funcionando, eu vi funcionando. Mas, ó, ó o Juca aqui, vamos lá. Virou programa de auditoria da Varejão. Ó o Fred aí. Então, eu queria perguntar para vocês, nessa viagem, alguém me falou alguma coisa com relação ao futuro, nessas três ondas de café, o que seria a quarta onda? Porque eu já ouvi dizer, imagino que pode ter uma forte tendência mesmo, que o Fred está aqui do meu lado para confirmar, que os cafeicultores comecem a torrar o próprio café e dar essa marca, assim, essa característica final do produto, né? Porque, teoricamente, a torra é o que transforma o sabor que é grande para o café que nem sente na xícara, né? Então, eu queria saber se você ouviu alguma coisa nesse sentido e se você acha que é possível essa... isso ser considerado a parte da... Pois é, eu perguntei sobre a quarta onda para a Cris, né? A pessoa que inventou a primeira, a segunda e a terceira. Ela não reconhece essa quarta onda, mas tem gente se dizendo, ah, é só uma cafeteria de quarta onda. Eu acho que isso não está... Ainda não... Ninguém definiu o que seria uma quarta onda. Pode ser uma coisa para o futuro, assim. Bom, como você falou, o próprio cafeicultor, o Raul, eu realmente não sei. Eu sei que o que a gente vê crescendo é só essa questão de valorização individual de cada café. Eu acho isso muito interessante. uma questão de o café na mesma região de duas fazendas diferentes pode ser completamente diferente, né? Então, se as pessoas chegarem a esse ponto de entendimento, eu acho que ainda precisa de muita estrada, sabe? Eu acho que isso está chegando. A terceira onda, pelo menos na Califórnia, em Londres e na Austrália, está consolidada. No resto do mundo, não. Ainda está crescendo. Eu acho que tem um caminho grande aí para chegar nessa quarta onda. Enfim, eu não a enxergo, não a vejo. Eu acho que alguns lugares, talvez, exagerem um pouco nesse requinte todo que dão ao café. Tem lugar, eu acho que está até, assim, calma aí, né? Tem lugar que você fica quase com medo de conversar com o marido, porque ele parece até uma soberba. Tem lugar exagerando, talvez. Eu acho que, enfim... Mas essa questão da qualidade, na mesma certa onda, eu não sei como pode ser. Você falou um pouquinho... Você está falando de qualidade, né? A gente fez, tanto internamente, né? No Brasil, acontecendo, quanto externamente. E a gente está falando de rastreadibilidade. E, assim, é uma ferramenta, eu acho, para o setembro do trabalho lá das minas. E é uma ferramenta que está, cada dia, sendo mais utilizada pelo mercado. E, assim, como você entrou nesse tema, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você enxerga. O que você enxergou e o que você enxerga dentro da rastreadibilidade, que é o torrefador entendendo quem que é o produtor e de qual região está. Eu acho que essa palavra rastreadibilidade é uma das questões, dos pontos mais importantes da terceira onda. Que a rastreadibilidade vem junto com a transparência, que foi citada várias vezes aí no vídeo, com o direct trade, que é o dono da cafeteria, vir comprar direto do produtor, porque ele quer conhecer, ele quer ver. E o consumidor lá também quer conhecer. Ele quer saber quem colheu esse café, se respeitou o meio ambiente, se tratou os empregados bem, quem é, qual a história daquele café, qual a história por trás daquela xícara. E isso é o que eu vejo de mais forte. Teve uma hora ali no vídeo que eu mostrei essas cartelinhas, acho que eu já sentei isso. Muito comum vir com a cartelinha contando a história pessoal do carro daquela fazenda. Então, a rastreadibilidade é a coisa que eu vejo como mais forte nessa onda. Não só a qualidade. A história em volta do café veio muito forte. Aqui no Brasil, quem tiver cartelinha, é uma grande dica que eu dou. Chega uma xícara, você não sabe que café é aquele. De onde veio? De onde veio? De onde veio? De onde veio? De quem veio? Quem fez? Isso é uma coisa que vai mudar. Então, é importante prestar atenção nisso, na história do que está acontecendo dentro de cada propriedade. Não só se o café tem mais de 80 pontos. Isso é importantíssimo, o ponto crucial. Gente, mas pode comentar também. Não precisa só me perguntar. Pode acrescentar coisas ao nosso debate sobre o nosso futuro. Boa tarde. Meu nome é Antônia. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para assistir o seu programa, o meu canal. Explica para a gente, como é que é muito demais. Porque eu acredito que é hoje, na dúvida e quanto eu. Obrigada. Desculpa, desculpa. O programa chama Tá Na Hora do Café, passa no Globo 7+, que é o canal 44 da NET, toda terça, às 10h30 da noite. Teve uma primeira temporada que foi no Brasil, a segunda temporada agora é pelo mundo. Teve uns episódios na Indonésia, mas agora vão ter dois na Austrália, tem um Londres, tem um na Itália, tem um na Alemanha, tem um... Qual que faltou? Na Holanda, tem um em Seattle, outro em Portland, outro na Califórnia, outro no Havaí, outro no Brasil. Então, acho que assistindo, dá um panorama bacana do que está acontecendo no mundo em relação ao café. Eu que tentei falar um pouco aqui, não sei se tu não gosta. Então, agreguei. Vamos lá. Fala. O que você achou do sabor do café com carbone? Uma coisa muito legal, assim, do café, que ele é muito... Você consegue entrar dentro da cultura de cada país e perceber o comportamento de cada lugar por meio do café, né? E na Indonésia, esse lugar que eu fui, do café com carbone, é um lugar de religião muçulmana, né? Então, não tem barro, não tem boate, não tem nada. Os jovens lá, à noite, saem à noite para tomar café. E eles gostam de sentar no chão. Impressionante. A Indonésia, a galera gosta de sentar no chão. E aí, eu cheguei nesse lugar que bomba lá, que eles tomam café não coado, com leite condensado e o carbone fervendo. Aí, chama cop e joss. Cop que é café e joss, que é o barulho que o carbone fervendo faz quando entra dentro do copo. Aí, fica todo mundo lá, sentado, tomando esse negócio de cop e joss, assim, do trato bombando. Cara, não é ruim, não é ruim. Mas, claro, aqui não chega a ser, né? O café que a gente está tomando aqui na feira. Mas, uma coisa muito interessante que eu fui descobrir quando eu fui em Piatã, também, gravar o episódio Brasil, é que os garimpeiros, na época em Piatã, também botavam o carvão no café. E aí, a explicação que eles me deram lá é que era para ajudar a decantar o povo, porque eles não tinham coador na época, né? E eles ficavam lá procurando os carros preciosos, enfim. Já lá na Indonésia, me deram a explicação de que aquilo fazia bem para a saúde, a gente não ia ser eles. Mas, ruim não é. Rui foi aquele café do sultão que eu tomei. Não sei se você viu. Cara, o café não coado, assim, é... Cada lugar tem seu jeito diferente de consumir café, né? Na Indonésia, é não coado. Na Itália, é aquele estreto, expresso, forte, você toma num gole só. Na Alemanha, eles gostam mais dos filtrados. Nos Estados Unidos, gostam mais do café maior, né? Na Indonésia, cada lugar tem sua especificidade. Eu acho que mais difícil de fazer o café bom é ter acesso a esse mercado. Como ter acesso a isso? Pois é, imaginei que essa pergunta pudesse surgir aqui. Estava com um pouco de medo de ela. Porque, assim, eu botei até um cara de um meu alvo falando que uma das formas que ele começou a ter acesso a algum café que ele encontrou ali, que ele tem todo ano, foi o Cup of Excellence. Eu acho que, realmente, os concursos são grandes vitrinhos, né? Que as pessoas... É uma forma de você realmente se destacar e mostrar ali que você tem um bom café. E tem algumas pessoas também fazendo esse trabalho. O Tércio, que eu apresentei lá, enfim, que falou ali, ele faz essa coisa de levar os cafés do Brasil lá para a Austrália. E ele leva lá, enfim, acho que existem outras pessoas que fazem esse trabalho. Agora, tem pessoas que conhecem diretamente. Cadê o Clayton? O Clayton podia contar essa história. Ele saiu. Eu acho que são diversas formas, assim, mas eu vejo que os concursos sejam no caminho. um concurso estadual. E ele falou ontem, Filipe, esse mesmo, ele falou muito bem. O concurso é a forma mais fácil barrada do que eu vou mostrar a sua cara. Através do concurso de qualidade. Você que vai gastar dois quilos de café de qualidade preparado. Nós subimos aqui, Paulo, do lado, o Mínio Busco, preparando a moça para o concurso. Mamar não é para colocar o concurso, é preparar a moça para você tomar em casa. O mais do que é produzir café de qualidade é você tomar o café de qualidade que você produz. Isso é o mais importante. Não adianta nada você produzir café de qualidade e errar na borra. Pedir o seu João, Dona Maria, que toma o seu café de rodinho, mas o meu café não presta. Então, o pior que tem é o consumidor, o visitante, para a sua casa tomar o café ruim. Ele vai falar mal. Quando você vai no hotel tomar o café ruim, vai no restaurante e vai tomar o café ruim. Então, esse programa que eu coloco o lugar dele, que eu quero mostrar que o primeiro programa não sabe disso, mas acharam que poderia ser também, que está mostrando a primeira vez que mostra o café do nome. Está a Josiane Coutinho que há muitos anos de conhecê-la. Ela briga deslumando o nosso café da nossa região. Tem esse programa dela aqui e vocês que puderam perceber, as vitrines, as que eu queria são as vitrines. São as vitrines. Todos os objetivos, dá uma nota assim, todos os discutidos aqui desde janeiro, dezembro, janeiro. Quem são os palestrantes? Bom, Paulo Varejão, está na hora do café. Não é esse dia. Começamos lá, aprovado. um círculo que não vai contar com você. Por quê? Isso aqui é o que? Mostrar o mundo tomando café. O café que você produz, agricultores familiares, as mulheres, os jovens que produzem aqui, aonde ele chega? Aonde esse café está chegando? Olha a importância que tem nisso. Agora, o que você perguntou? Hoje está a conversão completa, que ele foi aqui, ontem, uma ideia do Silvério e essa renovação. Não sei se vocês perceberam, nós tivemos mais de vistos produtores aqui de cafés especiais. Isso é o resultado que, com 22 anos, eu participei de todo o ministro do Simpósio aqui, 22 anos trabalhando na qualidade de café, nós estamos com um concurso de qualidade, já tivemos um concurso de qualidade de café das marcas de Minas, que não foi familiar, hoje tem um estado. Hoje, antigamente, até no passado, quem que se via café no Rio de Janeiro, tem que ser o café de qualidade, que hoje está começando a mitose. 20 produtores aqui seguindo cafés especiais. Alguém aqui percebeu isso? Quantas pessoas vivem cafés especiais? E todas as regiões diferentes, Arapungas, Perfilis, Tidinhos, Tadimqueno, Algegitibá, Laginha, Manguerim, Mão Assu, Sacramento. Mas interessante, Paulo, acho que esse programa tem muitos objetivos trazendo aqui. E aí, pode dar o quê? Existe um mundo de tomar café. E é importante você conhecer a cultura. Por isso que as oceano sempre falou para a gente, porque a gente conhece o mundo todo, a gente, o nosso café tem que ser conhecido, tem que conhecer. Mas vou voltando aqui. Gente, não adianta nada produzir café. Quer tomar café de qualidade? Produza o seu café de qualidade. Começa com um quilo, dois quilos, três quilos, faz o microlote. Então, só para terminar, meu afirma, vou mais um comentário que aparece aqui a minha menina. Hoje, o produtor, o produtor Simonesa, que foi tomar um café especial, o senhor tomou café que eu nunca tomei, ele pegou um café bom, toma, o café campeão da região, das marcas de milagre, campeão regional nosso. Quando ele pegou açúcar, eu falei, para, hein? Não, mas eu tomo café maduro. Você não está tomando café maduro? Toma um café especial. Se você nunca tomou, coloca açúcar, você nunca vai saber de café especial. No terceiro gol, ele diz, até que é gostoso. Tá? Não, pois é, mas é uma coisa que eu posso trazer aqui e falar com certeza. Eu acho que muita gente que está aqui com certeza é muito melhor do que eu. Eu só tive a oportunidade de conversar com muita gente e ver muita coisa em muitos lugares. Uma coisa que eu posso dizer com certeza absoluta. Café especial é o futuro. É o que vai ser. Assim, não tem mais volta. Acho que já aconteceu. Silvério, você é o chefe, mas ela está a primeira. Eu vou ser... Hã? Tem... Tem... Ih, ó. Você tem coisa. Vamos lá. Então, Paula, no... Um dos seus últimos programas na Indonésia, a gente estava assistindo a nossa e foi bacana, né? Muito bacana o programa. Parabéns. Mas a gente viu também uma frase de um creme ou de um comprador do anticopeterismo. Não lembro agora. ele falando dos cafés do Brasil. E ele disse o seguinte. Ah, compro muito cafés do Brasil, né? Porque os blends e tal e porque é muito barato. E você viajando pelo mundo, e esse cenário? Como é que fica? Porque a gente está falando de cafés especiais. Ultimamente, a gente está vendo no Brasil essa onda toda de cafés especiais e ficamos muito preocupados com os produtores que eles têm que fazer cafés especiais e eles têm que pagar conta. Certo? Eles têm que fazer cafés especiais, mas têm que pagar conta. E, então, esse cenário, a gente, assim, né? Nós queremos que você passasse isso pra nós. O que você está vendo nessa viagem pelo mundo? e também as mulheres com cafés. Olha, eu realmente vejo os cafés do Brasil muito mais em misturas de blend do que como sendo valorizados ali, como sempre tem, da Etiópia, da Guatemala, América Central e África. Realmente, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho maior de marketing dos nossos cafés e do potencial que os nossos cafés de origem têm. Mas eu realmente não sei como a gente vai fazer isso. Eu tento fazer a minha parte, sei lá, quero tentar fazer alguma coisa pra conseguir trazer um pouco do que a gente faz aí pra lá, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha e devagarzinho e ficando um por um, né? Eu não sei, é claro que eu não estou querendo a gente não está querendo uma resposta, isso até, né? Até nós estamos procurando resposta, mas é o cenário que você vê, né? Porque quando ele falou e porque é atraente, é mais barato, é mais barato. É claro que a gente tem a maior produção e acaba sendo assim mesmo quando você tem a maior produção, mas é quando você fala de cafés especiais e naturalmente nós já fazemos 80 pontos, 82, natural e depois você luta pra fazer mais e aí você vê é porque é mais barato e não é a Inglésia que falou, outros países a gente ouve falar, né? É, essa é a importância da descomodidização, né? Pra você não botar o teu café lá no meio daquilo tudo, pra você mostrar que você é diferente, que você parece ser valorizada por aquilo ali. Foi mal, não sei se eu consegui te responder. Peraí, ela ali. Hã? Ah, tá ali. Bem, eu queria fazer uma colocação, na verdade, né? Diante de tudo aqui que foi falado, eu não sou produtora de café, mas sou neta de produtor de café e eu acredito que a questão é muito cultural. Nós estamos acostumados aqui a beber um café ruim. então, muito mais com o trabalho a longo prazo de conscientização que o Cleiton tem feito com as crianças nas escolas, é trabalhar também com a ciência dos produtores mais antigos. Porque quando eu falo de café especial com o meu avô, que tem 80 anos, pra ele, isso é um absurdo, né? Porque ele aprendeu ao longo do tempo que precisava produzir, produzir em grande escala e ir se importando pouco com a qualidade. Então, desde o plantio até a torna. Então, existia essa preocupação, existia uma preocupação de vender quantidade de café, talvez a de ponto com que a última colocação, né? Da nossa colega, que o produtor precisa sobreviver. Então, uma questão cultural mesmo de consciência que não vai se resolver do dia pra noite, mas que além desse trabalho com os jovens, com as crianças, a gente tenta levar isso pra dentro de casa. pra tentar convencer quem são os senhores do café, se a gente pode, assim, dizer pequenos ou grandes produtores, a entender essa valorização e o potencial da nossa região. É muito grande. Uma coisa que eu acho muito legal que eu vejo direto é a nova geração de tanto produtores como bebedores, né? Acontece muito do trabalho de qualidade passando feito pelos filhos, né? Que entra com uma mentalidade nova de sustentabilidade, de uma coisa mais especial, mais saborosa, enfim. E os consumidores também. A gente vê os maiores consumidores de cafés especial geralmente são jovens, porque realmente é muito difícil uma pessoa que se passa 50 anos fazendo a mesma coisa ou sentindo o mesmo gosto ou usando as mesmas práticas ali na fazenda. É muito difícil você realmente convencê-lo de mudar, assim. É uma nova geração, mas é a geração que a gente está de olho, não é? Os milênios, não é? O futuro, o nosso humor. E essa geração, eu tenho certeza que é mais consciente. Isso eu posso dizer com certeza. Olha o Clayton aqui, eu não vou deixar você fazer essa pergunta, não, quero que você me ajude. Me perguntaram ali, mais importante do que fazer um trabalho de qualidade até nesses mercados. E eu sei que você está em vários mercados, é o Popstar lá do The Barn, que é uma principal cafeteria de Berlim. Eu queria saber como é que foi esse trabalho aí de você conseguir levar o seu café lá do Rio da área para esse mercado do exterior. E me ajuda também aqui nessa palestra, como é que você vê? Eu sou melhor na televisão do que na palestra, gente. Inclusive, muito mais fácil falar na televisão do que falar no pessoal. Como é que você também vê aí o mercado de cafés especiais como é que? Eu acho que a única maneira do Brasil, os produtores conseguirem ter aquele mercado que ela fez a pergunta ali, é só se você conseguir vender sustentabilidade junto com o café. Senão, a gente nunca vai ser competitivo e o custo desses outros países que a gente vai disputar três coenas é muito mais baixo porque a mão de obra lá é muito barata. A nossa mão de obra especial aqui, ela é cara, uma mão de obra porque é muito mais sustentável. Então, quando vender essa sustentabilidade junto com o café, aí a gente vai ter preço melhor. A gente tem que aprender a vender. o Brasil é o maior produtor, o mais produtor e um dos piores vendedores do café. Aprender a vender e bater muito nessa coisa e você perde a brilhagem principalmente a gente que é produtora artesanal. Ah, o storytelling tudo em volta do café, O que eu venho falando. E como é que, bom, dá o seu exemplo pessoal, assim, como é que você atingiu esses mercados? Essas, a gente teve algumas premiações de qualidade, aí foi abrindo o Pops, escolheu os concursos de café, começou aqui os concursos da Matéria, o Pops, o PPI, vários concursos de café especiais. A gente teve muita paciência para achar os parceiros certos, isso é importante também na hora de você fechar essas vendas e ver se aquele cara vai ser seu parceiro, esses caras aí que compram os nossos cafés, eles não são compradores de nossos cafés, eles são vendedores do nosso café na Chica, eles contam toda a nossa história, tem foto, você pega as redes sociais deles, eles vão contar a história da Tênis, vem todo ano na fazenda, toda a colheita eles estão aqui, fotografam, perguntam, o processo, contam todas as características, toda a rastreabilidade do café, e aí é onde você consegue ter um preço muito melhor e fazer que tenha uma vida longa. Eu estava vendo ali o Fábio do Noutes, também a gente tem café lá em Noutes, também o Fábio, que é um brasileiro que tem nove características na Irmã, e algumas outras características ali da Europa, Paris, Berlim, Barcelona, todas as comunidades brasileiras. Legal, legal, e uma coisa que eu vejo muito obrigada, grande participação em que você fez. Uma coisa que eu vejo interessante é que eles são fiéis também, uma vez que ele curtiu você, curtiu seu café, ele fica comprando ali, que ele sabe que você vai entregar, que você trabalha bem, vira amigo, inclusive todo mundo no café é legal, impressionante, nossa, eu não conheço ninguém que não é legal no café, também só tem maluco, né? E calma, tudo bem, na tarde, é o que eu vejo. É, a gente não olha que ela não olha e agora é o que eu repasse, a gente está fazendo também a apresentação do café. E eu queria saber que o gosto que, quer dizer, o Brasil caiu no gosto de qual país? Mais, né? Muito bem que o Estado está exportando, mas, deve ter um mercado aí que a gente pode atingir, já tem um mercado do gosto mais do pessoal. Então, eu queria saber. Pois é, olha que legal, o lugar que eu mais vi o café do Brasil em evidência, pelo menos quando eu fui, foi na Austrália, que é o lugar que está mais desenvolvido, assim, né? Eu vi muito café da Bahia lá e o café do sul de Minas, mas eu acho que todos os mercados, tem algumas cafeterias que valorizam, todo mundo conhece o café brasileiro, acho que não tem muito isso, um lugar que não valorize, acho que todos os lugares, assim, não tem uma não tem uma exclusão para eu tirar. Por acaso, eu fui em lugares que tinham um café do Brasil em evidência ali na Austrália, mas eu tenho certeza que outros também tem, como o Felipe falou, ele está lá no The Bar, todo mundo. Acho que o Japão também é quem paga melhor. Vai, pode o Japão. Os que pagam, os que têm mais grana, os que pagam os mais altos frutos. Silvério, o Silvério vai mandar a gente embora, eu acho. Ô, Paula, é porque nós estamos com o horário, gente, um pouco avançado já, e ainda vão ter algumas atividades dentro da feira, mas é muito bom, porque a palestra era para você encontrar 35 minutos, deu uma hora, quer dizer, o pessoal gostou e está todo mundo interagindo. Pois é, mas é porque tem outros compromissos, tem gente rodando e etc., mas é, em nome da associação comercial, quero te agradecer, Paula, a sua presença, dar uns parabéns. Eu quero fazer a última que eu vou ficar contando para você. Você rodou o mundo e quando eu te convidei para vir, eu falei assim, Paula, você vai conhecer o melhor café do Brasil que está na nossa região. Você já conhecia o Clê, já conhecia outros fazendas no Caparaó, e às vezes, outras pessoas, você não sabia que era na nossa região. Eu quero saber, hoje você provou ali, tomou muito café. Quero que você fale agora, o que você achou do nosso café? Nossa, maravilhoso, surreal. Bom demais, nossa, bom demais. Claro que a gente não fica devendo para lugar nenhum, e a gente tem uma variedade tão grande de nuances, não precisa rodar o mundo para poder provar os melhores café, só para ficar só por aqui, com certeza. Obrigada, gente, obrigado pelo carinho, atenção, e quero aprender mais com vocês. Obrigado, volto sempre, tá? Bom, gente, obrigado a todos pela participação. Amanhã tem um dia de campo que estará acontecendo na fazenda Erigem e Martins Soares, houve uma mudança, tá? O dia de campo estará acontecendo na fazenda Martins Soares. Obrigado a todos, vamos aproveitar o resto da feira, e amanhã tem dia de campo. Abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.